Olá amigos, eu sou o Gerson Insidoro, puxa vida, eu cheguei no estúdio aqui do meu amigo com o pastor Tiago e me deparei, puxa vida, é uma honra estar com o violão do maestro Zezinho. Sabe quantos anos tem esse violão? Esse violão aqui é de 1957, do velho, e também fiquei muito feliz porque quando eu era garotão, eu era muito fã da cantora Silvinha, que hoje dorme com o Senhor. E eu quero cantar uma canção que ela gravou, só um pedacinho, assim Oza que eu der, se depressa, hoje convém contigo, puxa Oza que eu der, se depressa, hoje convém contigo, puxa Oza que eu der, se depressa, hoje convém contigo, puxa Osa que eu der, se depressa, hoje convém contigo pousar Aleluia! Olá pessoal, meu nome é Aurino Sales da Costa, sou policial militar do Estado de São Paulo e também sou presidente da Cristopal Brasil, também sou filiado da CINLEB. Olá policial, olá meu amigo, com a sua família, venha se filiar a CINLEB. A CINLEB convida os pastores, obreiros e a todos para a filiação CINLEB do Brasil. Bom dia a todos, Padre Senhor Jesus Cristo, em nome é Dr. Amir Tendeiro, queremos cumprimentar a Deus, 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 a Deus. Linda cidade de São Paulo, onde temos o dever de orar por ela, né? Juntos, buscamos para que possamos ter uma sociedade mais justa, né? Patriciçoado, então, a gente tem que viver uma nação que ama Jesus. Eu tenho certeza que essa reunião, pastora Luta, é de grande valia, né? Para a sociedade, porque nós estamos aqui empenhados a uma batalha no mundo espiritual, né? E esse evento, ele é muito importante. E a própria palavra do Senhor, ela nos fala sobre a importância, né? De nós nos arrependermos. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 5, capítulo 2... Segunda Coríntios 7, 14, diz o seguinte... Segunda Crônica, desculpe. Segunda Crônica 7, 14. Eu tenho certeza que hoje é uma data muito importante, onde que se levanta verdadeiros guerreiros, intercessores, até mesmo nesse momento importante da nossa sociedade, né? Ontem iniciou-se a campanha eleitoral e é o dever nosso estar orando, né? Por todos aqueles que estão se colocando à disposição de servir a nossa cidade, desde o prefeito, né? Os vice-prefeitos, os vereadores. E nós contamos com a oração de todos vocês para que possamos, né? Ter uma sociedade mais justa. Eu quero aqui, em nome do vereador, em São Pereira, parabenizar este evento maravilhoso, né? Agradecer a presença de todos e que Deus abençoe este evento, né? E o gabinete do nosso vereador está à disposição de todos vocês. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri